Boa noite, senhora presidente, novos colegas vereadores, funcionários desta Casa de Leis, público aqui presente, internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste, meu muito boa noite. Quero aqui, primeiramente, parabenizar você, Jumar, pela moção da senhora Carmosina. Posso dizer que a senhora, o senhor José Soares, fizeram parte da nossa família, da minha mãe, do meu pai. Então, quero agradecer ao Jumar por fazer parte desta moção de aplauso. O pastor Geber, que está dando continuidade naquela igreja ali, onde minha mãe, dona Carmosina, sabe que fez parte. Então, eu só tenho que parabenizar a toda a família que está presente aqui, e dizer que, de coração mesmo, essa moção, tenho certeza que, merecidamente, a senhora, juntamente com a sua família, merece. Agradecer aos demais, senhor Luiz, trabalha na Secretaria do Esporte, senhor Luiz. Parabéns aí, senhor Luiz, em nome da Secretaria do Esporte, pelos trabalhos que o senhor faz no nosso município, com a roçada aí de grama no campo dos nossos atletas. Então, a Secretaria do Esporte vem desenvolvendo um bom trabalho, e o senhor é um deles que faz parte, viu, senhor Luiz? O Ricardo aí, um empresário do nosso município, onde participa das licitações aí do município. E dizer, Ricardo, parabenizar você aí, juntamente com a sua equipe, onde está gerando emprego. Diga-se de passagem, tenha acompanhado os trabalhos de vocês também, com essas podas de árvores. Um bom trabalho, um ótimo trabalho, juntamente com a sua equipe, seus funcionários, que vem emprestando no nosso município, terceirizado, mas aí a gente vê o trabalho diferenciado que vocês fazem. Igual eu falo, essas empresas que ganham as licitações de fora, fazem serviço aí pela metade, ganham às vezes, jogam um preço lá embaixo, infelizmente não conseguem executar os trabalhos, e quem sofre é a população de Guaíra. Desculpa. Senhor Iugo, né, obrigado pela sua presença, senhor Iugo, sempre presente aí nas sessões, acompanhando os trabalhos aí de cada vereador. Então, não preciso dizer mais nada, que o Sando já falou que o senhor está de parabéns aí, gerando emprego a muitos pais e mães e jovens da nossa cidade de Guaíra. Quero aqui também dizer que hoje eu estive acompanhando várias obras do nosso município, onde está em andamento, fui no Porto Sete Quedas, onde estão fazendo uma obra ali de recapeamento, a lama asfáltica ali, aqueles motoristas de caminhões, onde se hospeda ali, às vezes fica três dias, então está fazendo um trabalho aí muito bom, e esses motoristas, pais de famílias, aonde posam ali, encostam os caminhões, até liberar essas notas fiscais para poder seguir com o destino Paranaguá, Cascavel, então está ali sendo investido, será investido nesse Porto Sete Quedas, convênio aí com a Itaipu e o município, é quase 5 milhões, sendo que 70% é convênio da Itaipu e o município entra em contrapartida com 30%, então é obras que vêm acontecendo, parabenizar essa administração, não só por isso, mas pela lama asfáltica, que retomou também o nosso município, ali essa rua Monteiro Lobato, que há anos, igual a vereadora Marlene falou, espera, esperava por isso, estive presente, conversando com moradores, estão muito felizes por essas obras, pavimentação acontecendo, então, onde se passou aí, perto da creche, Mário Ferraz, aquele bairro ali, o Jardim Sete Quedas, foi inteiramente passado lama asfáltica, então, só tenho que parabenizar essas pessoas que foram contempladas com a lama asfáltica, essa administração que vem fazendo um bom trabalho, se fosse uma administração que não estivesse fazendo nada, onde essa cidade vem crescendo, olha a lama asfáltica que vem sendo feita na nossa cidade, então, eu tenho que parabenizar sim essa administração, pedir voto para o Heraldo Trento, e se ele sair candidato à reeleição, com certeza eu vou pedir voto novamente, sei do trabalho, o comprometimento que o cara tem com essa cidade de Guaíra, um cara que não mede esforço para ir para Curitiba, para ir para Brasília, brigar com a Itaipu para buscar convênio, para que o serviço da nossa cidade, venha a acontecer. Então, também estive nas marinas, e quero aqui pedir à nossa população de Guaíra, que há anos, essas marinas precisavam de uma reforma, quero pedir o entendimento de cada um que irá nessa festa com familiares, onde as instituições estão ali todas reunidas, para arrecadar recursos, para que passe o ano inteiro essas instituições, então, aí será investido também mais de R$ 6.861.213,77, com R$ 0,771. Isso também com 70% de recurso da Itaipu e 30% de recurso do município. O que eu quero pedir ao entendimento da nossa população é que assinava esse recurso ou perdia. Então, eu sei, esse ano a festa das nações não será nas barracas, tradicionalmente, mas tenho certeza que para a gente ter melhorias, também tem que uma hora fazer, vamos dizer, perder, não vou dizer perder, mas você tem que ceder ali o espaço, mas vai haver, segundo o seu José Carlos, que é o presidente desta festa, vai haver, normalmente, será instalado contêiner lá embaixo, onde haverá as barracas. Tenho certeza que essa festa será um sucesso, e o ano que vem, com a revitalização dessas marinas, a nossa população de Guaíra, os munícipes que virão próximos da nossa cidade de Guaíra, terá orgulho daquelas marinas ali, então. Eu peço a compreensão de cada um dos nossos colaboradores, patrocinadores desta festa, esse ano, peço o entendimento de vocês, mas eu tenho certeza que no ano de 2020, será um sucesso essa festa. Também, sobre as faixas, Obrigado, vereador Sandro, obrigada, vereadora Marlene, eu até ia citar aqui, porque é certo, é certo, né? E outra, assim, indiferente da indicação, do dono na indicação, o importante é que os trabalhos estão sendo feitos, olha as faixas que estão acontecendo na nossa cidade. Parabéns, mais uma vez, a administração, a vereadora Marlene fez indicação, retirou, mas se não tivesse retirado, para mim, é indiferente disso, o importante é que está realizando os trabalhos para os nossos guairenses. E só dizer, aqui aproveitando, mais uma vez, e pedir uma colaboração aos motoristas, né, que são meio imprudentes, que agora, com a faixa visível do jeito que está, a hora que ele vê um senhor, uma senhora, uma criança, próximas a essas faixas do pedestre, vamos respeitar o pedestre, o ciclista, né, então, aqui, os vereadores vêm cobrando isso aí, então, eu tenho certeza que, com essas faixas visíveis, do jeito que está, o motorista vai, vai dar a preferência aí para os pedestres, então, é, as coisas vêm acontecendo no nosso município. Quero aqui parabenizar o Marcos, é, o cara que briga muito pelas rainhas do nosso município, então, Marcos, parabenizar você, é, o Luiz, pelo trabalho que vocês investem nas mias de Guaíra, que representam o município de Guaíra, fora da nossa cidade, Curitiba, até mesmo em outros países, então, parabéns a vocês. E hoje seria isso, senhora presidente, caso necessário, volto nas explicações sinais. Tchau. Tchau. Tchau.